Pessoal, eu tô com o modelo V310, a que eu queria mesmo testar. Puts, que legal, gente. Agora eu fiquei balançado, porque eu curto demais a T, mais a V. Bom, me deem alguns minutinhos aqui pra eu poder avaliar e falar pra vocês o que eu tô sentindo. Na realidade, eu tenho que aproveitar o máximo aqui, porque o rolê é curto. Pedaleira avançada, tá, galera? Aí seguindo o padrão de moto custom. Campo de visão, gostei demais desse painel. A posição de pilotagem. Olha o banco, ele tem o formato do fufu legal, sabe? Eu olhei a densidade desse banco e eu fiquei meio assim. Putz, esse banco não é confortável. Cara, ela acelera bem legal. 3 quilos de torque, 35 cavalos. Câmbio de 6 marchas. E o que eu gostei demais foi a posição de pilotagem. Mesmo sendo uma posição mais custom, com pedaleira avançada, eu curti demais. Ela vem com esses risers aqui. Desculpa. Sliders. Já com ponto de ancoragem devido, né? Apropriado pra ela. Os retrovisores são muito bem posicionados. Gostei demais. Gente, que moto legal. E ela... O banco dela não tem uma densidade muito boa, tá, gente? Não tem mesmo. Não tem uma densidade boa, mas... É um banco que ele é muito confortável na posição, tá? É que agora eu me lasquei, porque... O pessoal se pirulitou. O câmbio tá meio durinho ainda. Moto Zero. Cara, que legal, hein? Legal, né? Muito legal. E era essa que eu queria testar. Era essa? Era essa. Tô adorando, cara. Tô gostando muito da posição de pilotagem dela. E a visão, assim... A visão de... De painel, de controle. Principalmente dos retrovisores. Gostei muito. O pelotão foi na frente. Vamos ver se eu consigo alcançar, né? Eu não tô sentindo nada de... Tenebroso na... Na suspensão traseira que me dê algum incômodo. Na pilotagem, na... Direto, né? Põe-nel... Gente, esse põe-nel é muito completo. Visibilidade. Eu tô no sol, forte. E eu tô enxergando tudo. É... Putz, é muito legal, gente. Velocidade, RPM. Combustível. Aqui tem marcador de marcha. Ela tá na primeira. Agora tá no neutro. O RPM, ele mostra aqui. Você tem três modos de... De visualização do painel, tá? Você pode mudar essa visualização. Tem hora aqui em cima. Temperatura do motor. E aqui você tem um computador de bordo, né? Mostrando todas as... É... Consumo. Consumo em tempo real e tudo mais. A coisa que eu achei bem legal nessa moto é que ela responde muito rápido. Lembrando que essa aqui é uma dual-shock. Ela não tem amortecedor monoshock, né? Ela tem dois amortecedores. Como uma moto custom mesmo. Uma pegada custom. O ronco do motor é legal pra caramba. Que legal. Que legal. Que legal. Põe, esse teste tá muito legal. Eu pensava que era um teste mais curto. Muito legal. Tá dando pra fazer um rolê pra... Gente, eu pensava que ia ser um teste bem mais curto. E tá dando pra ter uma percepção bem legal dessa moto. Agora, realmente o banco tem que dar... Vai ter que dar uma melhorada, tá gente? Porque com o tempo esse banco aqui, ele vai incomodar um pouquinho. Mas a moto é confortável, tá? É confortável. Agora pra garupa não rola, tá gente? Essa aqui é uma moto solo. Praticamente. Aqui eu tive que chamar... A marcha. Quinta marcha. Tava em sexta. Ela tem três quilos de torque. Responde bem. Como eu não conheço a cidade, então ele tá me guiando aqui. Aí. Comboio ali. E ela chama atenção também pelo ronco, tá gente? Ronco bem legal. Três lombadas que a gente falou. Tá? Tá aqui nessa descida, tá? Tá. Tá certo. Aí o comandinho avançado. Poxa, gostei. Três lombadas. Achei bem legal. E é isso, gente. O banco, ele é bom, tá? Ele é bem anatômico, né? Pro Fufu. Fufu agradece. Hã? Adorei andar nessa moto. Cara, eu curti demais. Era essa que eu queria mesmo. Fazer o teste. Ah, tem regulagem da manete. Gente, essa moto tem tanta coisa. Tanta coisa. Tem uma lombada aqui. Tem outra lombada ali. E ela copia bem o terreno, tá? Freios. ABS em dois canais. Gente, é uma moto muito tecnológica. Outra coisa. Ela tem retroiluminação. Nos comandos. Então, à noite, esses comandos, eles acendem. Moto completíssima. Moto de 300 cilindradas. Completíssima. Na categoria monocilíndrica, 35 cavalos. Três quilos de torque. Não faz feio. Outra coisa que eu percebi, ó. Tô rodando de boa. 45 km por hora. Quinta marcha. Ela responde bem. Que é a tocada que eu gosto na cidade. Essa tocada que eu curto. E ela responde super bem. Acabamento dessa moto é muito bom. A única preocupação que eu tenho é disso aqui, tá? É essa tampa do tanque. E uma coisa que reforçaram muito na apresentação é que não tem parafuso. Não tem nada à vista. Então, a moto, ela é muito bem acabada, sabe? Eles se preocuparam. O pessoal das ONGs se preocupou muito em fazer uma moto com um acabamento impecável. Sem parafuso à vista, nada. E aí, só me preocupa isso aqui, tá, gente? Mas... Não tira o mérito da moto. A moto é muito linda. Teria, tá, gente? Eu acho que eu teria essa aqui. Ups, que moto legal. Ela tem um negócio engraçado que é isso aqui. É para você prender a trava de disco. Isso aqui eu não entendi muito bem, não. Mas foi explicado que isso aqui é para você colocar a trava de disco. Um ronco bem legal. E eu curti demais esse ponto de visão aqui. Muito legal. A moto que dá para você fazer uso urbano, tranquilo, tá, gente? Viagem solo. Não dá para viajar com garupa com essa moto, não. Senão a garupa vai lhe bater o tempo todo. Tem aqui um banquinho para você levar, sei lá, numa cidade, num rolezinho. Mas esquece. Viajar com garupa nessa moto não dá, não, gente. Não dá. Você vai fazer a garupa sofrer. Deixa eu mostrar aqui a garupa para vocês, ó. Ó. Está vendo? Não tem. Não, assim, para uso urbano dá para a pessoa sentar aqui atrás, a garupa, tá? Mas para uso em viagem, aí não rola não, gente. Outra coisa, outro charme dessa moto é o parabarro atrás. Esse paralama traseiro. É muito lindo. Outro detalhe, essa moto, quando você compra essa moto, ela já vem com um carregador de bateria inteligente. Porque a bateria dessa moto é de lítio, íon, lítio, ou lítio-íon. E quando você deixar essa moto muito tempo parada, você pode deixar no carregador. Então ela vem com esse carregador junto. E é uma bateria de longa duração. Isso eu achei também legal. É uma moto bem tecnológica, galera. Bem tecnologicamente, tem muita coisa. Tem muita coisa de interessante nessa moto. Principalmente o painel super completo. Curti muito a arte do retrovisor também. Câmbio curtinho. Câmbio curtinho. E é isso, galera. Final do rolê. Quero agradecer aqui Suzuki, JTZ, Joca. Bati um papo com o Joca. Gostei demais. E esse test-ride aqui, muito obrigado aí. E você aí que quer comprar uma dessa aqui, Guimarães Motos, Lider Motos, reserva logo a tua. E aí você já deixa a sua reservada. Aí, gente. V310. Muito obrigado aí, pessoal da Suzuki. Obrigado a todos vocês. Reservem essa moto lá na Guimarães Motos, Lider Motos. Gente, maravilhosa, viu? Curti demais. Valeu a pena. E olha o escapamento, que diferenciado. Bom, pessoal. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Realmente é muita correria. Muita gente para testar moto. E sou muito grato pela oportunidade que eles estão me dando. Valeu, pessoal. Deixa as dúvidas aí. Olha que coisa linda, gente. Você tá doido. Valeu, pessoal. Beijo para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.